A TENHA A TENHA A TENHA A TENHA A TENHA A TENHA Bidginho Sim? A Palenquinha vai-te pedir para fazeres uma partida aos bravas. Vais ter que disfarçar para eles não perceberem o que eu te vou pedir para fazeres. Sim. A tarefa que eu tenho para ti é a seguinte. Como? Vais... Sim. Vais tirar a cada brava de um sapato. Um sapato? Não falas, não falas. Ouve. Como? Não falas, ouve. E depois vão? Não podes contar aos bravas. Para fazer o que é com o que disse? Eu já percebi o que disse para fazer. Agora, o que é que eu faço com o que disse? Escondes o sapato bem escondido para eles não descobrirem onde está. Alô, sim. Se conseguir, o que é que eu posso fazer? Se conseguir esconder um sapato de cada par, de cada brava, bem escondido, ganhas um prêmio. Então até já e boa sorte. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.